Meus amigos, a Bandai Namco começou um movimento na semana passada, onde eles vão lançar toda quarta-feira até o lançamento de Tekken 8 um trailer novo de gameplay focando nos personagens que não tiveram tanto destaque assim ou se o gameplay não foi apresentado durante todo esse tempo que eles estão fazendo o marketing do Tekken 8, né? E no vídeo de hoje, cara, a gente precisa ver aqui o gameplay de Steve Fox que foi revelado hoje nesta quarta-feira e a gente vai aproveitar o embalo também para poder ver o gameplay do Léo que foi apresentado na semana passada, então vai ter muito conteúdo para a gente aí de Tekken 8 até o lançamento e a gente vai fazendo a cobertura aqui no canal também. Saudações deles, eu sou o Caio Nobre e bora lá para mais um videozinho de Tekken 8 nesse canal delicioso, se você curte a cobertura do jogo por aqui também, deixa aí seu likezão, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder a edificação dos próximos vídeos. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos, vocês estão ligados aí no esquema, então bora lá minha gente. Deixa eu trocar minha tela aqui, já estou com o trailer aqui do nosso querido Léo devidamente preparado para a gente poder ver ele primeiro, tá? Que foi o da semana passada, então a gente vai conferir aqui o do Léo e já aproveitar o embalo e já ver o do Steve Fox também. Beleza, meus amigos? Sem mais delongas que são dois trailers aí por volta de 2 minutos e 15 e tal, como vocês estão vendo ali. Simbora, que eu estou bem curioso. O do Léo eu cheguei a ver só alguns pedacinhos, não cheguei a ver ele todo. Cara, essa é a entrada. Ah, essa é a entrada, mano. Top. Unreal Engine. Eu estou animado para esse jogo, vou dar moral. Mesmo eu não sendo... Caraca. Mesmo eu não sendo um cara tão conhecedor de Tekken assim, mas esse está me empolgando pra caramba. Você está pronto? Então bora, ele falou. Caraca, ele é ágil, hein? Olha. Olha, rapaz, a pintinha que ele deu ali depois na pesada no chão. Hum, hum, tome. Cara, o gameplay desse jogo está muito gostoso. Pelas betas que eu pude jogar, nossa. Tome, tome. Foda. Ah, Azucena. Ah, Azucena. Café, Königin. Rainha do café? Pô, não dá a hora o Léo, hein, cara. Uma das coisas que mais me chamaram a atenção é ele ser bem rápido, bem ágil. Olha, velho. As pintinhas que ele dá nos golpes, ele é muito louco, bicho. Sistema HIT ali, meu pior, pegando fogo mesmo. Nossa, cara. A Bandai Nank, eles têm a manha de fazer trailer empolgante, viu? Sério mesmo. Eles têm muita manha, velho, de fazer trailer que empolga. Pô, gostei demais do gameplay do Léo. Como eu disse aqui, né, cara, uma das coisas que mais me chamou a atenção no boneco é a agilidade dele. Ele tem alguns golpes ali, né, que a gente pôde ver nas strings que ele tá fazendo. Que ele dá uma fintada também. Parece que ele vai bater em cima, ele bate embaixo e tal. E parece que vai ser um personagem realmente bem interessante. Esse é um que eu conheço, assim, pouquíssimo dele mesmo, sabe? Então, tô bem interessado pra poder saber um pouco mais, pra poder entender um pouco mais o gameplay dele quando o jogo chegar, né? Bem legal. Agora, meus amigos, bora lá pro Steve Fox, que foi o gameplay revelado hoje pra gente no canal lá da Bandai Nanko. Já tô com ele aqui devidamente preparado pra gente poder dar uma conferida também. Esse é um personagem que eu tô ligado, que ele vem lá desde o Tekken 4, né? Galera aí que manja muito de Tekken. Pode ajudar aí também nas informações. E como eu sempre gosto de reforçar aqui, viu, pessoal? Embora a gente esteja cobrindo bastante Tekken aqui no canal, eu não sou um grande conhecedor. Eu tô aprendendo muita coisa agora e principalmente com vocês nos comentários que vem adicionando informações complementares aí dos personagens e das suas histórias também. Então, isso tá sendo muito legal. Tanto cobrir aqui no canal, que é um jogo que eu conheço, já joguei muito Tekken 3 na época e tal, mas eu não tive tanto contato assim com os outros. Mas aprender mais sobre o jogo agora e principalmente com vocês nessa interação tem sido uma coisa muito divertida pra mim, sabe? Então, vai ser muito foda, cara. Pegar esse jogo aqui. Bora conferir nosso querido Steve Fox, que é do Tekken 4, se eu bem me lembro. Boxeador aí, né, e tal. Vamos ver. Já começar com aquela introzinha, mano, não tem como. A gente não pode deixar essa intro aqui, velho. Pular ela no caso, né? Tome soco na cara. Vamos. Unreal Engine. Jander tá aí, hein, galera. Jander tá aí, cara. Get ready for the next battle. Tekken 8. Fica da hora. New challenger. Stay Fox. Let's go. Ó, ele é mais pesadão, pelo jeito, né? O gameplay dele. Olha as fintinhas, ó. Estilo de boxeador mesmo, cara. Nossa, que louco, velho. Mano, o peso das porradas desse maluco é um negócio muito insano, velho. O que tem que ter ingolona na Anjindago? Quando se trata de quem fala o mais, você definitivamente ganha. Ó, quando se trata de quem fala mais, você ganha. É, Rorong, você fala muito, mano. Shield aí, toma soco. Uh. Olha, velho. Que doideira. Mesmo não sendo muito o estilo de personagem pra mim, eu gosto de personagem realmente mais ágil, né? O Steve, velho. Olha as fintinhas, cara. Que louco. Agora, isso é o que eu chamo de divertido. Nossa senhora, irmão. Isso é um descanso. Boa noite. Essas são as fintinhas de um campeão. Meu irmão. Esse especial dele aqui no final, galera. Na moral, velho. Pera aí. Uh, tome. Isso é o que eu chamo de diversão, ele falou. Senhora, irmão. Da hora. Ele falou o que ali? Pera aí, eu não consegui ler. Ah, tá. Esses são os punhos de um campeão, ele falou. Nice. 26 de janeiro de 2024, meus amigos. Tá chegando esse jogo aí pra gente poder curtir tanto a história quanto o gameplay ali. Sentir cada um desses personagens. Já tivemos aí algumas betas bem massas do jogo, tá? Inclusive, a última que a gente pôde experimentar, tinha lobby ali preparado, com uns bonequinhos ali pra gente poder andar por esse lobby, encontrar as pessoas. Eu senti que deu uma melhorada no matchmaking pra gente poder achar mais pessoas, né? Que na primeira beta, cara, tava difícil de achar gente online pra poder jogar, principalmente nessa região aqui do Brasil e tudo mais, né? Então, assim, eu senti que melhorou bem e quero muito ver como é que vai ter essa versão final. Parece que eles vão trazer filtro de região. Parece que não, eles vão trazer. Na última beta, pelo que eu me lembro, tinha. Que nem o Street Fighter 6 fez e tudo. Então, isso é muito importante também, essa questão de filtro de região. Pra gente poder realmente achar pessoas mais próximas, assim, pra poder ter uma conexão melhor durante as partidas e tal. E tudo que eles estão mostrando aqui, cara, tá muito legal, sabe? Principalmente os personagens novos aí. Eu curti bastante todos eles. A Reina, né? Que foi apresentada por último aí. A Azucena, uma personagem muito foda. Que eu tô muito interessado em jogar com ela também, um pouco mais e tal. Então, assim, mano. Tá chegando aí. Toda semana, na quarta-feira, eles vão ter um trailer de gameplay. E a gente vai cobrindo aqui, na medida do possível, tá? Espero que vocês tenham curtido esse videozinho trazendo esse gameplay de Steve Fox e do nosso querido Leo também. Deixa aqui embaixo nos comentários o que vocês acharam dos personagens. Se vocês estão empolgados pro jogo aí que chega em janeiro. Eu vou adorar a opinião de todos. E mais uma vez, não se esqueçam do likezão, se inscrever no canal e ativar o sininho pra notificação dos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui. Um beijão pra todos vocês aí, meus amigos. Até mais e... Fuemos, galera!